Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz Agora é minha vez, já não sou mais tão feliz É isso aí, é isso aí, 90, é isso aí, é isso aí, é isso aí Tocando a musculatura agora, fazendo um verso que você não atura E logo já vai sair fora, aí 90, eu sou samurai mais Marcelo Logo no primeiro round eu já te rebaixo a zero E eu não tolero, porque eu vim com rima fria, chame sub zero Moleque, cê tá ligado que eu tô no pique Solta a musculação, minha zima é na crossfit Pode ser com a crossfit, mas tá ligado que você é um moçal Cê pode vir com rima sub zero, mas aqui é RJ, calor de 40 graus Meu cap, cê sabe que 90 vai e faz a rima chave De 40 graus é aqui na cidade, só que o meu gelo vai derreter até seu ice Não vai derreter meu ice, porque você sabe que isso daqui não é um iceberg Não adianta cê tentar falar que derrete, se você que vem de gelo, você que derrete, nerd E eu chego nesse pique, eu sou o gelo que hoje derruba o Titanic Eu quero, pra saber o que cê faz, porque sabe que derreter 90 não é capaz Você derruba o Titanic, mais uma velha história eu vou te contar O bom malandro carioca, cê derruba o Titanic e ele canta se ferrou que eu sei nadar Tomara que caia, sabe nadar, mas morreu na praia Porra, porque o bagulho é comum Nada, nada, nada e não chega em lugar nenhum É que não chega em lugar nenhum Você que faz o verso e só faz comum Eu não morro na praia, mano Eu vou pra gandaia e termino em Itacoatiara lá fumando um Fumando um idiota, fumando um que é uma moranda derrota Parabéns, porque ele é o baba ovo Carai, trobei, um noventa e perdi de novo Final do primeiro round, muito barulho para quem gostou mais da rima do MC 90 Muito barulho para quem gostou do Samurai Barulho em mão pro alto, Samurai Barulho em mão pro alto, 90 Só pra conferir, na seriedade Barulho em mão pro alto, 90 Barulho em mão pro alto, Samurai Um a zero, 90 Quem terminou, começa Mata ele Aí, aí, aí Pô amigo, vê que o bagulho é que é de verdade, tá ligado? Vamos puxar aquele da antiga e vem Mas isso é Ronda Cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANTE! Ronda Cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANTE! E agora vou separar sete palmas Pego, fiz o sangue, mas eu vim pra dar minha alma Não sei se agora cê entendeu Hoje nessa praça vai vir só com sangue teu Cê não vai ver meu sangue aqui Tá na parada Eu apanhei de tanto da risada Porque olha só, deixa eu te falar Você tá muito ruim e precisa de exercitar Eu preciso de exercitar Você tá falando que apanhou de dar risada Então você deve ser sado masoquista Fica no espelho rindo vendo sua própria palhaçada Própria palhaçada Eu fico rindo quando eu escuto tua improvisada Mano, ele me bate na improvisação O fraco bate na minha cara e machuca a mão Não é que machuca a mão Você que faz o bagulho ao contrário na levada Quando você apoia na rua Você chega na escola Eu dei com a mão dele na minha cara Dá com a mão na cara Só que eu te ganho no assunto improvisada Oh, você só fica na gaguejada Isso aqui não é soco físico É rima de improvisada Não é rima de improvisada Dá pra ver bem desse jeito que você não tem levada Você falou que samurai tem uma engargada Mas a só que se acertou Foi sua única adoporada Ei, barulho no segundo round, rapaziada Sem martelocas, barulho para quem gostou mais da rima do Samurai Barulho no ponto, quem gostou mais da rima do 90 Barulho no ponto, 90 Barulho no ponto, Samurai 90 classificado para a próxima fase